Bom dia, internacionalistas em disciplina de retratos do Brasil. Queria aqui começar com uma provocação. Imagine-se cada um diante de um espelho e diga para a sua imagem, eu sou brasileiro. Agora imagine 213 milhões refletidos em um espelho de 8.516.000 km² de norte a sul, a leste a oeste. Congele a imagem e me respondam, quem somos nós, brasileiros? Ouçamos agora o professor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Daniel Coronel, a respeito dessa questão. A pedido do meu colega, o professor José Renato de Souza, eu vou falar um pouco sobre os retratos do Brasil. Um país tão desigual, com várias assimetrias, os quais já foram esboçadas por pensadores como Raimundo Fauro, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, dentre outros. Embora este país tão desigual tenha vários problemas, ele tenha uma população sedenta de esperança, que cada vez mais procura se reinventar, cada vez mais procura superar as dificuldades. Para isso, visando com que tenhamos um país mais próspero, mais soberano e mais fraterno. Este é o país que todos nós queremos, um país menos desigual, um país mais soberano, um país de oportunidades para todas as pessoas, e que passe a sua história a limpo, visando diminuir as desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais que prevalecem desde a colonização. Muito bem, pessoal. Agora ouçamos o professor Roberto da Mata. Só um minuto. Vamos lá. Ouçamos agora o professor Roberto da Mata, continuando essa discussão, essa provocação que fiz para vocês, relativa ao que... Quem somos nós? Quem são os brasileiros? Vamos lá, então, agora, ao vídeo do professor Roberto da Mata. Só um instante. Tchau. Eu acho que, daqui a 20 anos, o Brasil vai continuar vivendo o problema do político que roubou, do governador ou do prefeito que nomeou o marido ou a mulher para isso, para tal lugar. A nossa cruz é essa cruz que vem da nossa formação. O que é isso que a gente chama de Brasil? Que objeto é esse? Como que isso pode ser descrito? Como é que você constrói uma identidade? Então eu peguei alguns temas que me pareciam relevantes e aí entra a comida, entra a música, essas coisas do cotidiano, a dança, a maneira como você concebe determinadas dimensões do mundo. O ódio, o amor, a vingança, o bem-estar psicológico, a questão da família como uma instituição que é absolutamente crítica nessa leitura do cotidiano, que caracteriza exatamente a abordagem antropológica que eu aprendi e que eu tento fazer. É diferente da abordagem do historiador social, é diferente da abordagem do cientista político, é diferente da abordagem, sobretudo, do crítico literário e do economista que trabalha com materiais nobres. O economista trabalha com os índices de produção de produto interno bruto, com índice de produção nacional, quer dizer, aquela riqueza das nações, a realeza de um país entre os outros países. O cientista político é a mesma coisa, ele trabalha com os eventos que marcam o poder, com pelo menos no seu lado mais formal, os partidos políticos, o sistema de representações, a legislação que teoricamente gerencia a competição política, se você está numa sociedade democrática. E os críticos literários trabalham com o tesouro que a sociedade criou, com o cânone literário, aquelas obras que são as mais importantes, com os escritores que são mais consagrados. Eu, como antropólogo, usei a experiência antropológica com grupos tribais, que eu estudei durante certamente 15 anos, e a experiência que eu fiz, experiência no sentido clássico, foi, será que eu poderia usar a mesma metodologia, o mesmo óculos que eu usei para enxergar as sociedades tribais, que são sociedades muito humildes, sociedades que não têm registro, têm história, óbvio, mas não registram historicamente os eventos mais importantes da sua vida social, porque esse registro é um registro de memória, é uma memória social muito mais fluida, muito mais complexa, às vezes até mais profunda do que a nossa, mas que é um outro tipo de registro, que você tem que se preparar para poder entender, que você tem que traduzir, que decodificar, que você tem que ouvir de uma outra maneira. A experiência com essas sociedades, universidades, será que eu poderia estudar a minha própria sociedade usando essa metodologia? Então, como é que eu peguei os materiais do cotidiano? Então, é o Brasil pelos seus rituais mais importantes, é o carnaval, é o Brasil também pelos seus rituais autoritários, é o Brasil por uma relação entre Estado e sociedade, que é uma relação extremamente complexa e que esses rituais deixam você antever com muita nitidez essa dobradiça, essa interface entre o Estado e a sociedade. É o Brasil de algumas histórias que as pessoas contam, de alguns tipos que são criados, que não são histórias inventadas por mim, todo mundo conta, são histórias que a gente vive repetindo e a sociedade, como as pessoas, são histórias que a gente deixa. A nossa memória são histórias que nós conseguimos articular, contar, mitificar, desmistificar. A sociedade sempre foi hierárquica. E é também uma sociedade da igualdade. A igualdade está instituída no plano público, no plano político. E a desigualdade está instituída no plano social, nas regras do coração. No coração nós somos desiguais, na cabeça nós somos iguais, não temos preconceito racial. Qual é o dilema? É uma sociedade que adotou a igualdade conscientemente, sobretudo a partir do movimento republicano. A igualdade passa a ser um valor da agenda política brasileira e portanto do cotidiano brasileiro, mas que tem uma... as suas práticas sociais são hierarquizadas, são aristocráticas. A sociedade aristocrática. O Brasil tinha uma aristocracia. E era uma sociedade ademais, não só aristocrática, não era uma sociedade aristocrática como os ingleses, que era uma aristocracia com uma base democrática. No Brasil era diferente. No Brasil era um sistema acachapadamente hierárquico. Não tinha elaboração nenhuma, não precisava ter, porque era uma sociedade escravocrata. Tinha nobres e quem fazia todo o trabalho manual, o trabalho pesado, o trabalho humilde, etc., eram os escravos. O dilema é esse. É uma sociedade de práticas aristocráticas, que até hoje se reproduzem no mundo, sobretudo no mundo da casa, no mundo da família, no mundo das amizades, que nascem nas casas. E um mundo público que, teoricamente, é um mundo igualitário, que cada vez demanda mais, e cada vez corrói mais esses costumes da casa. Mas é porque é um sistema cultural que se reproduz. A primeira pessoa que percebeu isso foi o Joaquim Nabuco, que ele diz que a escravidão ainda vai durar muito tempo entre nós. A escravidão acaba formalmente, mas o sistema que a escravidão criou não termina. E esse sistema é isso, é o sistema do favor. Quem é que vai pegar o copo d'água de noite quando está todo mundo em televisão na família? Quem é que faz a cama? Quem é que lava a roupa se não tem... Então, tem sempre alguém fazendo alguma coisa para alguém. Esse sistema de favores, esse sistema de compromissos, de uma ética extremamente personalizada. O que significa isso? Você tem uma diferença realmente muito grande entre aquilo que acontece na rua e aquilo que acontece na casa. Como não somente dois espaços físicos, geográficos, urbanos, que dividem a vida social, mas como dois espaços sociais, que fazem parte de uma representação da sociedade. E que são muito fortes. E que, do meu ponto de vista, como eu os interpretei, que no caso do Brasil, tinham regras que eram diferenciadas, mas eram complementares. Eram quase opostas. Em certas dimensões da vida social, o que você fazia em casa era exatamente o oposto que você podia fazer na rua e vice-versa. Como é que o brasileiro vai à praia? Como é que o brasileiro faz piquenique? Tem uma orquestra sinfônica brasileira, dá um concerto no Ibirapuera. É uma maravilha. Depois, no dia seguinte, quando você passa, é uma vergonha. Porque ninguém catou lixo. Então, por quê? Porque o espaço público não é de ninguém, ele é do Estado. Se ele é do Estado, ele não pertence a mim. Então, eu fiz pelo menos dois ensaios em que eu tomei esses espaços. Um, através de uma ritualização que ninguém tinha analisado, até onde eu sei, no Brasil. Que é o Sábio em Quem Está Falando. Que caracteriza o imbróglio, né? Que caracteriza o quiprocó, que é a nossa dificuldade de lidar com o espaço público. Por quê? O Sábio em Quem Está Falando ocorre... É um drama autoritário, é um ritual que eu chamei de um ritual de restabelecimento de identidades. Em situações onde as pessoas que se consideram importantes, e que às vezes são realmente importantes, não suportam a impessoalidade e o anonimato. Caso típico, né? O sujeito estacionou o carro num lugar que não pode estacionar. Aí vem o guarda, uma pessoa humilde. Com um fardamento, ele chega pra pessoa, né? Um homem, uma mulher e dizem, o senhor vai me desculpar, mas não pode estacionar aqui. E aí o senhor diz, mas você sabe com quem ela está falando? Eu sou a mulher do prefeito, eu sou o prefeito, eu sou o governador, eu sou o professor universitário, eu sou fulana de tal, meu marido é amigo do delegado. Essa situação é uma situação que mudou o Brasil, mudaram as constituições, nós tivemos 45 mil moedas, continua até hoje a funcionar. Muito bem, pessoal. Afinal, quem somos nós, brasileiros? Vimos, então, a fala do professor Daniel Coronel, e agora vimos a primeira parte do professor e antropólogo Roberto da Mata. Essa, então, é a disciplina de retratos do Brasil. Eu quero provocar reflexões, inquietações, gerar debates e provocações nesse sentido. Então, a disciplina de retratos do Brasil, nós discutiremos cinco grandes autores, cinco grandes e impactantes autores. No caso, Retrato do Brasil, de Paulo Prado. Falaremos também do clássico Sérgio Buarque de Oranga, Raízes do Brasil. Está sem capa, mas é Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Outro grande e portentoso pensador, Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. E, por fim, o último livro que abordaremos nessa disciplina, Dersi Ribeiro, O Povo Brasileiro. Na verdade, o que seria essa disciplina de retratos do Brasil? Será que eu lecionarei às terças-feiras, às 8h30, às 10h30. Como você já sabe, todas as aulas serão gravadas, disponibilizadas no e-mail de vocês, e também estará disponível no meu canal no YouTube. Receberão também os convites, espero, de forma antecipada, das nossas respectivas aulas. As aulas terão o caráter de serem dialogadas e expositivas, mas há uma novidade, pessoal. A partir da terceira aula, daqui a pouco nós vamos definir isso em conjunto, em comum acordo, os alunos e alunas vão apresentar o capítulo de cada um dos autores que nós trataremos ao longo do semestre. Nós começaremos, então, com o Paulo Prado. Na obra Retrato do Brasil, Ensaios sobre a Tristeza Brasileira. Daqui a pouco eu passo o cronograma para vocês. Depois, nós vamos para a segunda obra, que é do Sérgio Berto de Holanda, Raízes do Brasil. Depois, a terceira obra, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Depois, a obra do Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Moridional. Curiosidade, é a tese de doutoramento do Fernando Henrique Cardoso. E, por fim, a última obra, que nós vamos ter praticamente quatro encontros para tratar a respeito dela, do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil. Enfim, esses autores foram grandes intérpretes, são intérpretes clássicos do que é o Brasil, o retrato do Brasil. Então, essa disciplina tem esse objetivo de entender as heranças ibéricas, as heranças coloniais, as heranças escravistas ao longo da nossa história. A obra sempre terá essa perspectiva de trabalhar em cima das obras que estão disponíveis já no mundo, vocês devem ter visto. Todas as obras estão lá disponíveis em PDF para que vocês acessem. Eu também encaminhei para o e-mail de vocês todas as cinco obras. Então, sempre vai ter uma análise da vida do autor, do pensamento do autor, da obra. E eu trago também dados atuais a respeito de certas realidades que os autores fazem inferências. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos falar sobre Casa Grande Senzala. Vamos ver a questão do negro no Brasil, a questão do racismo no Brasil. Então, textos da Folha de São Paulo, textos do Estado de São Paulo, textos de diversos jornais. E além de assistir também, pessoal, ter essa perspectiva de ser uma aula expositiva, uma aula dialogada, ter a apresentação de vocês e a gente assistir diversos vídeos, vídeos curtos de 10, 15, 20 minutos, para que a gente possa interagir com esses diversos temas, esses diversos assuntos. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo até o presente momento? Alguma dúvida? Não? Maravilha. Pessoal, como vai ser o sistema de avaliação desta disciplina, pessoal? Então, vocês, provavelmente, cada um de vocês, são 25 alunos, praticamente vão apresentar pelo menos dois textos, dois capítulos de alguns dos autores que serão trabalhados, desses cinco autores que serão trabalhados ao longo do semestre letivo. A segunda forma de avaliação, vocês vão desenvolver uma resenha. vocês vão escolher uma obra dessas cinco, vão escolher uma obra dessas cinco, e vão fazer uma resenha desse livro que vocês escolherem. Podem ficar a critério de vocês escolher a obra e fazer uma resenha. Todos os modelos, quer dizer, tem um modelo ali, eu deixei até disponível para vocês no Mundo, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha no Mundo, é ali modelos para vocês entenderem como se faz uma resenha, uma resenha de uma obra. Então, também tem disponível ali no Mundo para vocês terem mais ou menos um modelo de como vai fazer essa resenha, a resenha de uma determinada obra. E, por fim, pessoal, a terceira forma de avaliação, vocês vão desenvolver um ensaio. Um ensaio até 20 páginas. A resenha pode ter até cinco páginas, seis páginas no máximo, mas o ensaio até 20 páginas. O que será esse ensaio? Vocês vão discutir, vão escrever a respeito do que vocês entendem por retratos do Brasil, o que vocês consideram como retratos do Brasil. Vocês podem abordar, como o próprio Roberto da Mata disse, através da culinária, através das festas populares, ou a questão do racismo do Brasil, a questão do... Olha quem você está falando. Então, vocês vão escolher um determinado prisma, uma determinada perspectiva e vão escrever, então, a respeito do que vocês entendem por retratos do Brasil. Pessoal, também tem disponível no Mundo exemplos, modelos de ensaio. Vejam lá também, disponível na primeira, na aula número 01, a respeito de como se escreve o ensaio. E aí, pessoal, lanço um desafio para vocês. Espero que vocês topem esse desafio. É o seguinte, eu tenho um registro de ISSN, que ele está praticamente parado há algum tempo. Eu paguei por esse ISSN e utilizei algumas vezes, algumas atividades de extensão, que eu desenvolvi na Universidade Federal de Santa Maria. Mas, praticamente, eu não utilizo o ISSN já há algum tempo. Onde que eu quero chegar com esse desafio? Dependendo da qualidade da resenha de vocês e dependendo da qualidade do ensaio que vocês desenvolverem, a proposta minha é que depois eu contrato alguém que faça, praticamente, a formatação de um livro, um livro digital do que vocês desenvolverem, tanto quanto a resenha, quanto o ensaio. O que vocês acham diante desse desafio de ter uma obra, praticamente, vocês 25 terem uma obra durante a graduação, durante a formação de vocês na graduação? Acho que seria uma ideia bacana. Embora eu que estou lançando a ideia, né, pessoal? Mas eu gostaria que vocês topassem esse desafio e procurassem também desenvolver com qualidade, com rigor metodológico e com profundidade teórica essa questão do ensaio. Tudo bem, Júlia. Pode ser feito um ensaio em duplo. Um ensaio pode ser feito em duplo e a resenha, infelizmente, tem que ser feita de forma individual. Júlia e pessoal, o que vocês acham desse desafio que lancei para vocês? em relação ao uso desse ESSN e da gente publicar essa obra de forma digital? Topa um desafio? Bom, vocês estão quietos demais. Maravilha, Lídia. Obrigado. Maravilha. Vamos, então, procurar desenvolver. Eu farei, no caso, então, a ideia... Eu faria a apresentação, né? E, assim, vocês teriam... Cada aluno, né, ou a dupla, teria ali o ensaio publicado, além da própria resenha que vocês desenvolverem. Acho que é um desafio legal, um desafio analítico legal e também seria uma forma de estar utilizando o ESSN e, é claro, o currículo de vocês também de terem uma obra publicada durante a formação, durante a graduação de vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer, passar, então, para a terceira etapa da aula de hoje, do nosso encontro de hoje, que é, mais ou menos, fazer uma divisão de como será o nosso semestre letivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Só um minutinho. Se vocês quiserem anotar... Ah, vou anotar. Vou escrever ali no chat. Fica mais fácil até de vocês acompanharem também como vai ser a divisão do nosso semestre letivo. Só um minutinho, então. Vamos lá, então. Bom, então, outubro. A primeira nossa aula de hoje, 19h26. Então, a aula de hoje é a aula de apresentação, aula número 01. Na semana que vem, nós vamos começar a falar sobre, então, a obra de Paulo Prado, Retrato do Brasil, Missaio sobre a Tristeza Brasileira. Eu vou apresentar a respeito da vida do autor, do Paulo Prado, e falarei também a respeito dessa obra de uma forma geral. Então, é minha responsa, tanto no dia hoje, na aula número 01 de apresentação, e no dia 26, apresentando, então, essa obra polêmica, controvérsia de Paulo Prado, Retrato do Brasil, Missaio sobre a Tristeza Brasileira. Em novembro, pessoal, nós teremos aulas dia 9, 16, 23 e 30. Isso em novembro. Vou colocar aqui todo o calendário do nosso semestre letivo, depois eu quero ouvi-los. A minha ideia é, mais ou menos, os alunos apresentarem até 20 minutos de um capítulo de cada altura. Então, por exemplo, no dia 9 e 16 de novembro, é o Paulo Prado que será apresentado. Então, serão quatro capítulos que nós teremos nesses dois capítulos no dia 9 e dois capítulos no dia 16. Tranquilo, pessoal? Está claro? No dia 23 e no dia 30 de novembro, seria o Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda. Também pensem, pessoal, seriam quatro capítulos. Dois capítulos no dia 23 e mais dois capítulos no dia 30 de novembro. Em dezembro, nós vamos ter apenas dois encontros. Em dezembro, nós vamos ter o dia 7 e o dia 14. Seria, então, também a obra polêmica de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzalo. No dia 7, então, dois capítulos. No dia 14, mais dois capítulos. No janeiro, nós teríamos, no dia 11, a obra do FHC, Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. E teríamos, dia 18, 25 de janeiro, a obra do FHC Ribeiro. Está claro, pessoal? Compreendendo? Está tranquilo? Por enquanto? Não pensando aí, então, qual autor, qual obra que vocês gostariam de apresentar um capítulo. Então, no dia 18, dia 25, FHC Ribeiro. Isso em janeiro. Encerraríamos a nossa disciplina, em fevereiro, com dois encontros. No dia 1º e no dia 8 de fevereiro. Encerrando, então, a disciplina com mais outros capítulos da obra do FHC Ribeiro, Povo Brasileiro à Formação e o Sentido do Brasil. Está claro, pessoal? Ficou claro, mais ou menos, o cronograma da nossa disciplina? Maravilha, Júlia. Então, vamos por etapas, então, Júlia. Mas bom que você já, mais ou menos, já tem um autor já escolhido e, mais ou menos, um capítulo escolhido para tratar. Vamos separar para ti, sim, Júlia, da esse Ribeiro, desses encontros que nós temos, tanto no 18, 25, 1º e 8 de fevereiro. Vamos começar, então, com o Paulo Prado. O Paulo Prado vai ser a partir do dia 9 de novembro. Pessoal, 9 de novembro. A obra do Paulo Prado, né? Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira. Preciso de dois voluntários para o dia 9 de novembro. Vamos lá? Claro que vai ser o primeiro e o segundo capítulo da obra, Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira. Voluntários? Dois voluntários, por gentileza. Ninguém? Pode ser eu. Maravilha, Robson. Obrigado, Robson. Valeu. Show de bola. Então, Robson, um capítulo. Então, Robson, primeiro capítulo. Pode ser? Tranquilo? Perfeito. Maravilha. Obrigado, Robson. Alguém tem que ficar corajoso e começar a puxar a fila. Obrigado. Caliel, por favor, pode falar. Eu, meu voluntário, não seria necessário que seja feita a resenha desse também, né? Só a apresentação oral. Só a apresentação oral. Maravilha, então, Caliel. Obrigado, hein? Então, o Robson e o Caliel ficariam responsáveis pelo primeiro capítulo e o Caliel pelo segundo capítulo no dia 9 de novembro. Tudo bem? Fechou? Então, Caliel e Robson no dia 9 de novembro. E, então, para encerrar, 16 de novembro. Encerrando, então, é claro, o Paulo Prado. Preciso de mais dois alunos ou duas alunas para apresentar a obra Retrato Brasil em Saixo da Tristeza Brasileira. Só dar uma checada aqui, pessoal. Então, o terceiro e o quarto capítulo. Vamos lá, pessoal? Por gentileza. Dois voluntários. Eu posso fazer o terceiro. Maravilha, Edgar. Obrigado, hein? Obrigado, então, para o terceiro capítulo. E mais um quarto capítulo, pessoal. Praticamente quase a gente encerra o livro. Encerra o livro. São quatro capítulos. Vamos lá? Mais uma, pessoal? Por favor. Vamos lá, pessoal. Por favor. Mais uma pessoa. Quando a pessoa vai se decidindo quem será. Vamos lá. Pode ser você, Luíde? É o Ernesto? É o Ernesto, então. É o Ernesto. Maravilha, Ernesto. Perfeito. Então, ficamos em pé. Então, ó. O dia nove de novembro. Capítulo um, Robson. Capítulo dois, o Caliel. Capítulo três, o Edgar. E o capítulo quatro, o Ernesto. A obra, retrato do Brasil. Ensaios sobre a Tristeza Brasileira, do Paulo Prado. Maravilha. Se escapou, hein, Luíde? Muito bem. Muito bem. Então, deixa eu só anotar aqui, pessoal. Então, tá no Prado, no dia dezesseis de novembro, o Edgar, do Ernesto. Olha que legal, pessoal. Praticamente, então, a gente encerra o livro Retrato do Brasil, ensaios sobre a Tristeza Brasileira. Muito bom. Vamos, então, agora para o dia vinte e três de novembro. Vinte e três de novembro, pessoal. Então, agora a obra do Sérgio Buarque de Holanda. Lidy, então posso já te inserir no dia vinte e três de novembro? Maravilha. Então, Lidy, o primeiro capítulo tá contigo. Ana, por favor. Pode falar. Eu também queria ficar com a obra do Sérgio Buarque. Maravilha, Ana. Então, Ana Luísa. Show. A Jordana já fica na próxima semana. Então, no dia vinte e três de novembro, Luíde e Ana Luísa. Então, Luíde, capítulo um, Ana Luísa, capítulo dois. No dia trinta de novembro, a Jordana já levantou a mão. Maravilha, Jordana. Capítulo três. Perfeito, Jordana? Mais uma pessoa, pessoal, para o capítulo quatro. Pode ser, professor. Ah, legal, Alisson. Muito bom. Maravilha. Então, no dia trinta. No dia trinta, então, a Jordana. E o Alisson. Vamos, então, agora para dezembro, pessoal. Dezembro é o Gilberto Freire. Seto de dezembro. Maravilha. Arthur também? Pode ser, professor. Pode ser essa. Tá, então vamos lá, então. O primeiro capítulo com o José. E o segundo é o capítulo com o Arthur. Fechou? Sete de dezembro? Vamos lá, Ana. Vai ter mais um capítulo dele, né? Isso. Show. Eu gostaria. Maravilha, Ana. Então, Ana Paula, no dia quatorze. E quem mais, pessoal? Raquel? Raquel. Show. Só um momento, então, pessoal. Vamos lá. Então, no dia sete. Deixa eu botar aqui. Dia sete de dezembro, o José e o Arthur. E no dia quatorze, a Ana Paula e o Raquel. Tá tranquilo, né, pessoal? Então, o José é o primeiro capítulo. Arthur, o segundo capítulo. Ana, o terceiro capítulo. E a Raquel, o quarto capítulo. Ok? O livro do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Vamos lá. Janeiro agora, pessoal. Vamos começar a obra... A única dos dois capítulos da obra do Fernando Henrique Cardoso. Que é no dia onze de janeiro. Só notar aqui. Onze de janeiro. Quem pode apresentar o primeiro capítulo? Maravilha, Alice. Obrigado. Alice, então... A obra do Fernando Henrique Cardoso. A tese de doutoramento do Fernando Henrique Cardoso. Capitalismo Escrevidão no Brasil Regional. O primeiro capítulo. E Lucas. Muito bem. Alice. E Lucas. No dia onze de janeiro. Bom, agora vamos começar, então, a parte de agora. Vamos começar, no dia de oito de janeiro, com a obra do Bersin Ribeiro. André, então... Eu acho que vai praticamente, né, Luizinho? Praticamente... Acho que vai toda a turma. Vai conseguir apresentar pelo menos um. Acreditava que seriam dois. Mas agora, mais ou menos, tá praticamente... Tá... Vamos ver se sobe. André e a Júlia. No dia de oito de janeiro. Tá bom? Doce Ribeiro. André, primeiro capítulo. Júlia, segundo capítulo. Tá? A obra do Doce Ribeiro. Povo brasileiro. André e Júlia. Dia vinte e cinco de janeiro. Um minuto. Vinte e cinco de janeiro. Quem disse aqui? A Bruna, né? Bruna. Maravilha, Bruna. Obrigado, Bruna. E quem mais, pessoal? No dia vinte e cinco de janeiro. Terceiro capítulo, Bruna. E o quarto capítulo, pessoal. Da obra do povo brasileiro. Do Doce Ribeiro. Sobrou alguém? Não? Eu acho que agora fechou, né? E aí? Quem quer apresentar? Agora vai ter oportunidade, então, de apresentar a partir do dia vinte e cinco de janeiro, pela segunda vez. Quem quiser. Algum voluntário? Ainda faltam mais dois encontros. Pessoal? É, tem dezenove alunos na turma. Ana. Maravilha, Ana Paula. A Bruna e a Ana Paula. Bruna, terceiro capítulo, Ana Paula, quarto capítulo. Tudo bem? Chegamos, então, em fevereiro. Primeiro de fevereiro. Deixa eu pegar aqui a obra do Garcia Ribeiro, o povo brasileiro. Ah, tem bastante capítulos. Livreiro é gigantesco, né? Então, terceiro e quarto capítulo. Primeiro de fevereiro, pessoal. Quem pode? Vamos lá? Maravilha, Eduardo. Maravilha, Eduardo. Primeiro de fevereiro, Eduardo. O que mais, pessoal? Mais uma pessoa? Por favor. Mais um voluntário. É, eu vou... Muito bem, Alice. Eu acho que fica... Fica em aberto, então. Eu deixo, então, a Eduardo ali no dia primeiro. Depois, evidentemente, alguns alunos que não tiveram hoje o nosso primeiro encontro, a gente insere eles nesses capítulos que faltam, nessas aulas que faltam no dia primeiro e no dia oito. Tudo bem, pessoal? Podemos agir dessa forma, proceder dessa forma? Mas hoje, mais ou menos, fica mais ou menos breve, brevemente já organizado o nosso semestre emitivo de como vão ser as apresentações nas suas respectivas aulas. Perfeito? Muito bem, então, pessoal. Gostei muito de vocês escolherem os autores e os capítulos que vocês vão apresentar. Ficou bem claro. Tem alguma dúvida, pessoal? Não? Vamos dar uma olhada no mundo? E, em seguida, a gente vai assistir mais um documentário, uma entrevista do professor Roberto D'Amato. E eu gostaria aqui também de fazer uma leitura de um texto que eu redigi. Perfeito? Vamos lá, então, dar uma olhada no mundo da disciplina. Só um minutinho, pessoal. Vou só fechar aqui minha câmera e já retorno. Pronto, pessoal. Vamos dar uma olhada, então, no mundo. Pessoal, tem alguma dúvida em relação à disciplina? Ficou claro? Tem uma apresentação de um capítulo, de um determinado autor, desses cinco autores que nós discutiremos ao longo do semestre emitivo. como havia frisado para vocês, as heranças ibéricas, as heranças coloniais, as heranças escrevistas que esses autores interpretaram e reinterpretaram em relação ao Brasil. Então, vocês vão ter, então, a apresentação. A outra forma de avaliação é a produção de um ensaio. Tem disponível um modelo no Moodle. e também vocês vão escolher uma resenha de um livro. Um desses cinco livros vai escolher um livro para fazer essa resenha. Vamos dar uma olhada, então, a partir de agora no Moodle. Só um minutinho, pessoal. Já está abrindo. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, pessoal. Então, aqui, a disciplina, então, Retratos do Brasil. É uma disciplina de dois créditos, né? De 30 horas. Nós vamos utilizar, então, as duas horas, né? Os nossos encontros semanais, todas as terças-feiras, das 8h30 às 10h30. Temos, então, aqui a aula 01, apresentação, a aula do 19 de outubro. Pessoal, aqui estão disponíveis todos os livros. No Tune PDF, Retrato do Brasil, Raízes do Brasil, Povo Brasileiro, Casa Grande Senzala, e a tese do doutoramento de Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Aqui tem disponível o plano de ensino. Depois, eu sugiro e peço que vocês assistam. Assistimos, agora, há pouco, Intérpretes do Brasil, do Roberto da Mata, a parte 1. Tem a parte 2. Acho interessante que vocês assistam também a parte 2. Aqui nós vamos assistir um pouquinho desse documentário do Roberto da Mata Analisa a Sociedade Brasileira Contemporânea. Que legal, esse aqui é um documentário sobre música brasileira, que vocês, então, podem também produzir, talvez, um ensaio a respeito de música popular brasileira, ou música brasileira. Aqui, então, eu escrevi o que significa um ensaio, e deixei aqui disponível modelos de resenhas que eu produzi, que eu escrevi. Vocês vão ver ali, praticamente, eu sigo um modelo. Se vocês seguirem esse modelo, está ótimo para a produção de uma resenha. Tem aqui, então, uma resenha de um livro que eu fiz, ensaio sobre o trágico, uma resenha que eu fiz do livro do Fernando Henrique Cardoso, um dos últimos livros que o Fernando Henrique Cardoso escreveu. Foi publicado, agora, há pouco, por uma revista periódica aqui do Rio Grande do Sul. Outra resenha que também foi publicada do livro do Patrick Charmandeau. E tem também esse aqui, que é mais ou menos a ideia, depois vocês dêem uma olhada nisso aqui, Reflexões do Brasil, é mais ou menos o formato do livro que nós vamos utilizar nessa disciplina. Aqui embaixo tem alguns textos de uma jornalista da Folha de São Paulo, que ela escreve e toca em assuntos muito interessantes, muito pertinentes da sociedade brasileira, principalmente a questão do negro no Brasil. A jornalista Ana. Então, aqui tem alguns textos muito interessantes para vocês lerem a respeito dessa questão. Vou chamar a atenção de vocês. vai estar aqui... Cada aula vai ter o nome do livro, o livro que vai ser trabalhado, e também alguns documentários, algumas informações ligadas, então, à obra e ao autor. A mesma coisa nas próximas aulas. Aula número 3, que já vai começar as apresentações. Tem esse vídeo aqui, que é muito interessante, do Marcelo Madureira, para a gente assistir, além das duas apresentações que os alunos farão, até 20 minutos. Depois eu faço... Peço também alguns comentários. Vocês apresentam de uma forma bastante livre. Depois eu vou fazendo algumas intervenções, alguns comentários a respeito das suas apresentações. Evidentemente, as demais pessoas também podem participar, interagir com a apresentação dos colegas. Aula número 5, novamente vai lá a obra, tem ali vídeos, e assim sucessivamente. Pessoal, achei que ficou bem bacana esse formato do mundo dos retratos do Brasil, sempre com o nome da obra que será discutida, que será trabalhada. Alguns vídeos, alguns comentários, que seriam interessantes vocês também darem uma olhada de uma forma antecipada relativa a isso. Os vídeos são bastante interessantes, alguns são mais longos, alguns são mais curtos, mas é interessante para vocês terem uma ampla formação a respeito desses autores, desses pensadores. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Deixa eu fechar então essa apresentação. Alguma dúvida, pessoal? O que acharam? Gostaram da forma como será essa disciplina? É um formato diferente das disciplinas que normalmente vocês fazem no curso de relações internacionais. têm um formato diferente, uma proposta diferente, uma proposta didática pedagógica diferente. E é essa a ideia do pessoal, de ter a participação de vocês, de vocês se engajarem no pensamento e na vida desses grandes autores, desses grandes pensadores brasileiros. E eu acho que vai ser uma disciplina bastante interessante para todos nós. Eu vou ter mais uma oportunidade de ler e reler esses autores que já tive oportunidade durante a graduação de lê-los. depois, não sei se vocês sabem, eu entrei então no curso 2009, mas praticamente de 2010 a 2014, nós tínhamos um grupo de estudos, reflexões do Brasil, que a gente escolhia uma obra e a gente lia todas as semanas. Eu lembro até que os encontros eram as quartas-feiras de uma hora de duração. Até foi interessante, sempre começava com uns 30, 40 alunos, mas quando chegava no final eram três, quatro pessoas só que faziam parte do grupo. Aí é claro que depois eu fui desistindo, porque praticamente ficou eu e mais eu para apresentar o texto. Mas foi uma experiência muito gostosa, muito diferente. Praticamente, se não estiver falando aqui a memória, nós temos mais de dez livros nesses grupos de reflexões do Brasil. Até nós lemos aquele livro, provavelmente também vocês já ouviram falar, do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Já ouviram falar? O livro tem mais de mil páginas. Foi super difícil. Começou também com um número grande de alunos e alunas, mas as pessoas foram desistindo porque a obra era muito ampla, uma obra clássica do pensamento brasileiro, principalmente sobre a questão weberiana que o Raimundo Faoro tomou na sua obra. Vamos trabalhar então, pessoal. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Vamos então, pessoal. Quero ler aqui um texto antes de assistirmos o documentário do Roberto da Mata, que é um antropólogo, um professor que eu gosto muito da análise dele, da forma como ele viu o Brasil. Ah, legal. Muito bem, Ana. É, Jordana. Desculpa. A ideia então do ensaio e da resenha seria mais ou menos no dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro, que seria o nosso penúltimo encontro. Mas eu poderia ampliar o prazo talvez para 15 de fevereiro também. O que vocês acham? 8 ou 15? Fica para o dia 15, tanto a resenha quanto o ensaio? Fica para o dia 15 de fevereiro então. 15 de fevereiro então, Julio e Jordana. 15 de fevereiro então, a entrega tanto da resenha quanto do ensaio. Ok? Vamos ler aqui um texto com alguns dados atuais a respeito do Brasil. Vou interromper na leitura à medida que vai ficando um pouco mais dramático algumas coisas que eu vou ler a partir de agora para vocês. Vamos lá então. Segundo a estimativa populacional divulgada pelo IBGE, somos 213 milhões em 2021. 21,9% da população brasileira está concentrada em 17 municípios. ou seja, são 46,7 milhões de pessoas. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil, com 12,4 milhões de pessoas. O Rio de Janeiro em segundo lugar, com 6,8 milhões de pessoas. Brasília, 3,1 milhões de pessoas. Salvador, 2,9 milhões de pessoas. E Fortaleza, 2,7 milhões de pessoas. Bom, nas últimas décadas, pessoal, o perfil demográfico brasileiro tem apresentado diversas transformações, principalmente no que diz respeito à diminuição do crescimento populacional. Essa diminuição resulta da intensa redução das taxas de natalidade, envelhecimento da população, aumento da expectativa de vida do brasileiro e também, meninas, maior participação social da mulher no país. Vamos, então, no arambado. Desigualdade quantitativa entre mulheres e homens. Desde 2010, pessoal, a população feminina é maior do que a população masculina. Estima-se que, atualmente, exista cerca de 4 milhões a mais de mulheres em relação à quantidade de homens no país. Então, de acordo com o censo do IBGE, o último que foi realizado em 2010, já que vocês sabem que todo censo é realizado a cada 10 anos, as projeções são feitas todo ano pelo IBGE. Vocês devem se lembrar que o atual presidente Jair Bolsonaro não fez o censo de 2020. Então, voltando. O percentual de mulheres era 51%, enquanto de homens era de 49% da população total, da população brasileira. Vamos lá. Algumas análises em relação a isso, pessoal. Tranquilo? Posso prosseguir, pessoal, com leitura? Sim? Vamos lá. Essa desigualdade quantitativa entre os gêneros ocorre principalmente em virtude da maior expectativa de vida feminina e da maior mortalidade de jovens do sexo masculino. De acordo com o IBGE, é que as mulheres vivem, em média, sete anos a mais do que os homens no país. Além disso, a expectativa de vida das mulheres é de 78,6 anos. E a expectativa da população masculina é de 71,3. Isso ocorre, de acordo com os estudos, porque as mulheres, na maioria das vezes, possuem hábitos mais saudáveis do que os homens, além de procurarem com mais frequência acompanhamento médico, o que permite a identificação e o tratamento de possíveis doenças. Já que tem um outro fator, pessoal, que também é levado em consideração. É o elemento da criminalidade no Brasil, que tem sido responsável pela redução da população masculina, principalmente dos jovens com idade entre 18 e 29 anos. De acordo, pessoal, com o relatório da ONU, no ano de 2012, o Brasil registrou cerca de 50 mil assassinatos, dos quais, aproximadamente, pessoal, 90% das vítimas eram do sexo masculino. Fato que tem contribuído para o desequilíbrio entre o número de homens e mulheres no país. Agora vamos para o dado da participação social da mulher no Brasil. Outra mudança que afeta a população feminina do Brasil é sua maior participação social. Nas últimas décadas, como é possível verificar na tabela abaixo, que não está aqui para vocês verem, a mulher tem conquistado uma maior autonomia social, sendo cada vez mais comum mulheres chefiando famílias e o seu ingresso no mercado do trabalho. Essa maior participação social da mulher tem colaborado para a redução das taxas de fecundidade e natalidade no país. Então é cada vez mais comum que as mulheres diminuam a quantidade de gestações e deixem para ter filhos mais tarde para dedicar-se ao mercado de trabalho. Então isso também faz parte dos estudos relativo à participação social da mulher. Agora vamos para o último dado da aula de hoje, a questão da população negra no Brasil. Dados do IBGE mostram que 54% da população brasileira é negra. Então quanto mais escura a cor da pele, menos renda, menos educação, menos oportunidades. O inverso também, pessoal, é verdadeiro. Quanto mais clara a cor da pele, mais renda, mais educação, mais oportunidades. Então para além da diferença aguda entre os pontos mais extremos da desigualdade, mais estratificada na sociedade brasileira, na ponta mais alta, homem, branco, urbano e rico. Na mais baixa, mulher, preta, rural e pobre. Isso então é uma pesquisa da dimensão social das desigualdades do sociólogo Carlos Costa Ribeiro. Interessante, pessoal, um dado histórico agora. O ano de 1890, ou seja, no século 19, que foi realizado o primeiro censo demográfico do país, 56% da população era negra. Olha que interessante. 1890, o primeiro censo demográfico do Brasil, 56% da população era negra. Atualmente, nesse último censo que foi feito em 2010, 54% da população brasileira é negra. Olha alguns outros dados interessantes. O censo de 1940, já no século 20, mostrava que 64% dos brasileiros foram identificados como brancos e 36% como negos. Interessante esse dado em relação ao ano de 1940. Há algumas questões relativas a isso. A questão da imigração europeia, que se intensificou ao final do século 19 e início do século 20. Então, praticamente, pessoal, nos anos 90, 54% da população se autodeclarava branca. E havia 46% de negros considerando a soma de pretos e pardos. No censo de 2010, então, tem aquele dado que acabei de citar para vocês. Então, para finalizar, Alagoas é o local onde a diferença entre negros e não negros é mais acentuada. Até alguns dados aqui dramáticos, a taxa de homicídios para a população negra no estado de Alagoas atingiu, em 2010, 80 a cada 100 mil indivíduos. Então, são alguns dados que eu pretendo, nos nossos encontros, nas nossas atividades dessa disciplina, trazer para vocês. Pessoal, o que acharam? Interessante? Depois posso também deixar disponível no Nudo essas informações e também encaminho para o e-mail de vocês. Ok? Não sei se li rápido, se foi possível compreender tudo o que eu fiz em relação ao lançamento desses textos, desses dados, né? Esses dados em relação à população brasileira, em relação à população brasileira, né? Censo de 2010, né? E não foi realizado, como vocês sabem, o censo de 2020, né? São algumas projeções que estão sendo desenvolvidas pelo IBGE a cada ano. Vamos dar uma olhada, então, 20 minutos mais ou menos, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, aula número 01, Retratos do Brasil, o vídeo do Roberto da Mata. Acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo. Vamos assistir pelo menos uns 20 minutinhos desse vídeo do Roberto da Mata, que, na realidade, é uma entrevista que ele deu, né? Só um minutinho... O que você pensa do Brasil? E o que você pensa do brasileiro? Independentemente da sua resposta, eu convido você a acompanhar essa minha conversa com o antropólogo Roberto da Mata. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou inverter a pergunta e vou começar com o que o senhor pensa sobre o brasileiro hoje. É, como as pessoas vão dizer, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que... Diria até com toda sinceridade, é uma pergunta impossível... De ser respondida. De ser respondida. Em toda a sua... Em toda... Em toda a sua interesa. Né? Você vai sempre responder essa pergunta por quê? Primeiro, né? Porque é muito difícil você definir uma coisa que você é. Eu sou brasileiro. Eu só posso definir o Brasil se você me perguntar em relação a alguma outra coisa. Não é se você falar assim... É... O que que você acha... Primeiro, a gente usa a palavra Brasil para definir dois objetos que são dois objetos, na minha cabeça, bastante diferentes. Brasil como sociedade e cultura, como sistema de valores e atitudes. Isso é uma coisa. É uma realidade. E uma outra coletividade, que é a coletividade que define o mundo globalizado que nós vivemos, que é o Brasil como um estado nacional, como um país. Como você disse, né? É um país. Então, tem um mapa, tem um território delimitado, ele tem uma cor. E é como nós, modernos, ou o nosso lado moderno de brasileiros, veria o mundo. Provavelmente, a maioria das pessoas responde a essa pergunta pensando nesse Brasil. Aí diz, ah, eu gostaria que ele melhorasse. Melhorasse como? No Brasil-Estado, não no Brasil conjunto de comunidades. No Brasil-Estado-Nacional. Que ele melhorasse. Melhorasse como? Aí eu digo, ah, que melhorasse o sistema de transporte, que melhorasse as atitudes, a construção do espaço público para ser mais preciso, né? E sintético. O espaço público brasileiro fosse mais igualitário, as pessoas se respeitassem mais umas às outras. Eu gostaria que as pessoas, as desigualdades diminuíssem, porque eu vejo no Rio de Janeiro, por exemplo, você não pode mais olhar para nem um morro, que são lindos, aquelas montanhas do Rio de Janeiro, todas ocupadas por gente que, teoricamente, na percepção comum, seriam pessoas subordinadas, seriam pessoas que teriam, que participariam do mercado de trabalho de maneira marginal, etc. Então, eu responderia assim. Eu gosto de sempre perguntar. Não, não, não. Não. Roberto, não olha para esse Brasil-Estado-Nacional. Eu gostaria que o Brasil fosse tão rico quanto os Estados Unidos, por exemplo, ou quanto a França, tivesse uma cultura, tivesse museus. Ah, meu Deus! Como os museus que eu vi em Paris. Essa é uma resposta. Agora, se falar assim, não. Responde do lado do Brasil como cultura, sociedade e conjunto de valores. Aí eu dizia. Aí não tem que mudar nada. que é o que nós somos, no fundo. Eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o carnaval. Eu vou fazer um decreto para melhorar o carnaval. O carnaval... Pode ter um progresso no carnaval que vai progredir com as mulheres e vão mostrar a bunda de outra maneira. Ou eu quero bundas que sejam mais feias. É possível ter bundas mais bonitas. Vamos olhar a comida. Não, a comida de jeito nenhum. Hoje, nós almoçamos juntos e eu comi uma comida tradicional brasileira. Simplesmente, queridos espectadores, camarões com chuchu, um pouquinho de farofa e feijão. O cara já fica com água na boca. Então, eu vou mudar isso? Eu vou substituir a batida e dizer que o Brasil vai ficar mais adiantado se ele tomar... Todo mundo começar a tomar Johnny Walker. E abandonar a capinha. E música? E se a gente falar de música? Ou poesia? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero mais que vocês leiam a poesia de... Eu quero que a gente deixe de ler Emanuel Bandeira e nós todos vamos ler um poeta Chile. Vamos ler um poeta inglês. Vamos ler Alden. Em vez de ler Emanuel Bandeira ou o caso do Monte Andrade. Seria uma pergunta, uma resposta absolutamente surpreendente. Porque eu estou falando de coisas que têm a ver com valores que nós... Não que esses valores é que tem que entrar em contato com esses outros. Então, a mudança seria isso. Esse diálogo difícil entre essas coisas que nós prezamos e amamos, que estão dentro de nós. E essas coisas que estão vindo, que chegaram de fora. A ideia de que existe uma coisa chamada democracia, quando o Brasil era uma monarquia, o Brasil era parte de um império colonial português, mas com vicissitudes curiosas, porque a família real veio para o Brasil logo no início do século XIX, que é um século muito importante para a história da política mundial. A democracia foi fundada exatamente no final do século XVIII. E a família real portuguesa, por causa da fundação dessa democracia moderna na França, fugiu para o Brasil, que é um evento também fora do comum na história das realezas. Então, isso trouxe para o Brasil um sentimento muito forte de aristocracia. Porque o rei, o Brasil, de repente, deixou de ser uma colônia e virou o centro de um império colonial português. Aliás, deixa eu pegar esse momento da vinda da monarquia portuguesa ao Brasil, da realeza portuguesa ao Brasil. Eles vinham e vinham para ver o povo brasileiro. Ou seja, a elite não era o povo brasileiro. Quem é o povo brasileiro hoje? Porque nas conversas que antecederam essa nossa entrevista, e foram várias, as quais me deram muito prazer de conhecer tanta coisa, o senhor sempre fez menção que o povo brasileiro, sempre quando se retrata o povo brasileiro, é o pobre. E o povo brasileiro é o conjunto da sociedade inteira. Com certeza. Mas nunca é visto dessa maneira. Por que há essa distinção? Vem daí essa distinção? Com toda certeza. A sociedade, nos meus livros, eu falo que o Brasil, o dilema brasileiro é essa interseção que existe no Brasil entre um modo de ler o Brasil verticalmente, entre superiores e inferiores, porque tinha realmente uma nobreza. Nós tivemos um caso muito raro de uma aristocracia junto com escravidão negra. Talvez seja o único país do mundo que teve isso em todo o seu território nacional, que não é pequeno, porque o Brasil é um continente. Isso. E então, quem é que ia ser comum numa sociedade aristocrática? Que o viés da sociedade aristocrática é a bússola de navegação social. Eu gosto de usar essa expressão. A gente navega socialmente. A nossa bússola é querer ser barão. Ninguém quer ser o João Ninguém. Todo mundo quer ser alguém. Essa posição entre alguém e ninguém é o que gerou. O sábio que está falando, o jeitinho. Então, que são reações anti-igualitárias. Deixa que eu vou falar com um amigo meu, que normalmente é um poderoso. Você conhece o fulano? Conheço. É meu tio. Ah, você devia ter falado antes, cara. O que você não falou antes? Então, essas reações, esse tipo de bússola que nós usamos para nos orientar quando nós estamos diante de desconhecidos ou em situações novas, é uma bússola que mede quem está em cima e quem está embaixo. Não é uma bússola da modernidade democrática liberal que foi inventada na França. E na Inglaterra, na França, e depois se americanizou, por assim dizer, porque virou americano e aí se espalhou pelo mundo inteiro, através de um monte de coisas. É mais difícil para nós olhar para o lado. Sem ficar nervoso. Sem achar que o vizinho deve ter roubado. porque comprou um carro novo e você não. Sem querer comer a mulher do vizinho, que é mais gostosa do que a sua. Sem achar que o vizinho lê muito mais do que você e te incomoda, porque ele lê muito e você não lê. Ou você lê muito mais do que ele e ele não te dá atenção por causa disso. E a nossa tensão tem as tensões, que são tensões da autoridade, daquilo que você é coagido a fazer. Como, por exemplo, agora pagar imposto de renda. É óbvio. Nós não escapamos disso. Nenhuma sociedade escapa de um policial que pode te pedir ver se você está alcoolizado ou não, porque nós temos uma lei seca e tudo. Mas nós temos também as tensões verticais. E você está no trânsito numa situação de absoluta igualdade com outros motoristas. E é uma cidadania muito igualitária e muito forte. Porque não dá para inventar no trânsito aquilo que a gente inventa na calçada. Que é não andar na calçada. Eu não ando na calçada. Então, você desce em frente, você pega um táxi ou tem um motorista particular que te deixa em frente do restaurante ou da loja ou do shopping que você quer fazer a sua compra. Você não anda na calçada, mas dentro do shopping você já começa a se aborrecer, porque tem uma igualdade ali dentro. Como é que tem pessoas? Outro dia saiu a fotografia de um senhor que estava de bermuda e sandália de dedo e camisa de meia, que a gente chamava, key-shirt. Isso, uma regata. Num aeroporto. Aí tiraram a fotografia, a fotografia foi para a internet e causou, uma pessoa comentou, como é que pode aeroporto ou rodoviária? Isso. Foi uma professora, inclusive. Foi uma professora, que é minha colega da PUC. Então, coisas que a gente faz sem saber. Mas veja a sensibilidade para a roupa, para os detalhes, para a gesticulação, para a maneira de falar, para os erros eventualmente cometidos, a maneira de segurar um talher, de pegar um copo, que nós temos embutido dentro dessa cultura, que é uma cultura aristocrática. Quem é que quer ser uma pessoa comum? Ser comum é ser inferior. Ser diferente é se diferenciar do comum. Convenhamos que numa sociedade desse tipo, você falar em democracia igualitária, onde todos têm direitos e deveres iguais, somos todos iguais perante a lei, é difícil. Porque nas sociedades aristocráticas as pessoas não eram iguais perante a lei. As pessoas se diferenciavam. Se você fosse um padre, você era julgado pelas leis da igreja. Se você fosse nobre, você era julgado pelas leis da nobreza. Se você fosse da plebe, você era julgado pelas leis da plebe. Você tinha três, vários sistemas legais que conviviam ao mesmo tempo e que, de certo modo, sobrevivem no Brasil. Não sabem quem está falando e no ditado fabuloso, que é uma revelação. Esse sim é uma revelação. Não é o carnaval que revela a alma brasileira. É isso de falar aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Quer dizer, aos inimigos a igualdade. Que incomoda e é duríssimo. Evidente. Aos inimigos você dá a igualdade. Vou te tratar como um igual. Que é o que a gente diz quando briga com um amigo. Pô, você fez... Pô, que pior. Pensei que você fosse meu amigo. Agora eu sei que vou ter que te tratar como eu trato todo mundo. Aí você vai chorar. Acabou o privilégio. É. Porque você, como meu amigo, você podia telefonar pra mim a hora que você quiser. Você podia falar das suas coisas. Eu podia me pedir dinheiro. O ciclo de crédito e débito entre os amigos são ciclos longos. Que nunca devem ser interrompidos. Podem ser sugeridos, mas não interrompidos. Então aquele dinheiro que você me emprestou em 1950... Entendeu? O que eu tô devendo? Você pode, de vez em quando, soltar uma indireta. Roberto. Tem um dinheiro aí que eu queria. Aquela grana disso. É que é. Mas tem que ser assim, você não pode me cobrar. Já aconteceu isso comigo, pessoalmente. Não tô falando de uma coisa aérea. Eu emprestei dinheiro pra um amigo meu e tive a necessidade de cobrar. Ele ficou não só estupefato, entendeu? Ele ficou admirado de eu estar cobrando e ficou com ódio de mim porque eu estava cobrando. Porque amigo não cobra nada de amigo. Embora ele fosse um devedor e você o criou. Não, mas... Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele fez um cheque e me deu. E sabe o que que eu fiz? Eu culminei dentro dessa lógica dos amigos tudo, rasgando o cheque na frente dele, jogando no lixo e cortando relações com ele. Quer dizer, eu perdi o dinheiro e perdi o amigo porque eu fiz aquilo que a amizade... Digamos assim, são os paradoxos e os limites de uma sociedade que é regida por amizade em confronto com as obrigações igualitárias. E eu poderia chamar isso de mais ou menos desenvolvido? Eu consigo usar um adverbo de intensidade, de nível social, de desenvolvimento social nisso? Ou seja, se eu sou baseado mais nessas amizades em que os amigos podem tudo e eu passo em cima inclusive da lei ou do direito coletivo, do igualitarismo. Uma sociedade é mais ou menos organizada por causa disso? Mais ou menos desenvolvida? Então, eu tenho uma visão... Se você tiver uma visão distanciada do Brasil, que eu como profissional de antropologia tenho, você pode dizer, olha, o julgamento aí não cabe. Porque tem vantagens e desvantagens. Tanto é que tem vantagens que nós saímos da monarquia para a república, sem guerra. D. Pedro II saiu daqui magoado, mas não saiu zangado. Saímos do domínio português para a monarquia sem guerra. Não, não. Eu domino português. Aí é complicado porque quem fez a independência do Brasil foi um príncipe português. A nossa elite se diferenciou de Portugal fazendo piada de português. A nossa libertação dos portugueses foi fazendo piada. Mas nós, na realidade, não criamos uma cultura republicana, revolucionária, como os americanos fizeram para lutar contra os caras que usavam a farda vermelha. Quer dizer, o Pedro I, filho de D. João VI, proclamou a independência do Brasil. Depois pegaram aquele garoto de 14 anos e tal. Mas nós transitamos da monarquia para a república sem guerra. E mais ainda, transitamos do trabalho escravo para o trabalho livre, também sem guerra. Nos Estados Unidos teve uma guerra civil. Em outros países você teve guerra. Não tivemos guerra. E transitamos da direita, convencionalmente, de uma política ou de uma elite política burguesa para uma elite política esquerdista maravilhosa, através do lulopetismo, como nós sabemos, que tem feito 12 anos de governos espetaculares, sem também revolução. Não teve revolução, ninguém foi para o paredão. Tivemos um regime militar horroroso, triste, prendeu muita gente, etc. Mas fizemos todas essas transições. A nossa saída do regime autoritário, tanto do Vargas quanto do regime militar, foi tudo feito gradualmente. Demoramos 60 anos para acabar com a escravidão. Eu passei parte da minha infância e talvez adolescência... Pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Muito interessante, principalmente essa parte final, que vocês puderam notar, e é uma das discussões que nós temos que travar nessa disciplina, que a história do Brasil nunca foi marcada por rupturas. Na verdade, sempre houve uma tentativa do grupo que está no poder de modificar algo de uma forma não revolucionária, com uma grande ruptura, eu diria assim. Nunca foi feito de rupturas e de soluções. Normalmente, saem do Dom Pedro II e entram pessoas que faziam parte do próprio governo do Dom Pedro II. Então, as rupturas e soluções no Brasil normalmente só têm acordos que são estabelecidos pela própria elite política econômica. E a gente pode ver isso que, novamente, alguém que já faz parte do atual governo é que vai fazer parte do futuro governo. E a gente pode perceber isso na história republicana do Brasil em diversos momentos. O próprio Castelo Branco era do governo do João Goulart. A gente pode perceber isso em diversos momentos na história republicana brasileira. Eu achei esse vídeo muito interessante. Depois vocês podem terminá-lo de assistir. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa aula 01 de apresentação do Retratos do Brasil. É uma hora em que eu quero gerar bastante inquietação, bastante reflexão, fazer bastante provocações. E eu também espero que vocês gostem da disciplina, se engajem na disciplina, leiem os textos e participem também. Isso é muito importante. Certo? Vou encerrar essa apresentação aqui e gostaria de ouvi-los. O que vocês acharam? Gostaram? Gostei muito, professor. Acho que é uma boa oportunidade de conhecer os autores. Maravilha. Obrigado, gente, pelo comentário. Achei importante. Mais algum comentário, pessoal? Eu também queria dizer que eu gostei bastante. Acho que as próximas aulas vão ser muito interessantes também. Essas leituras vão acrescentar bastante coisa na nossa formação. E eu estava lembrando, assistindo a esse vídeo, de um livro que o professor de Sociologia passou no primeiro semestre, que era A Formação das Almas, que falava um pouco sobre essa questão do Brasil republicano, de como não teve uma ruptura. e é muito interessante. Fica a dica, se alguém ainda não viu. Muito bom, Ana. Valeu pelo comentário e obrigado pela dica, pela sugestão. Achei importante. Muito bom. Arthur, por favor. Eu só queria fazer um comentário que o senhor falou da questão de, no Brasil, as transições entre modelos não terem uma ruptura, só se é uma continuação. Eu lembrei que, por exemplo, o José Sarney, que foi presidente do Brasil durante a ditadura, também teve cargos de política. Então, tipo, acabou o período da ditadura, mas os caras que governaram continuaram governando. Então, não tem essa ruptura no Brasil tão clara. Só que só esse comentário. Muito bom, Arthur. É isso mesmo. É, aqui fazendo uma rápida fala. Tivemos, então, o Sarney, que fazia parte também do governo na ditadura militar, ou tinha alguns cargos importantes durante a ditadura militar. e ele foi vice em relação ao Tancredo, que acabou falecendo. Depois, é interessante, temos o Fernando Collor de Melo, ele sai e entra no Itamar Flanco. Depois, nós temos os dois governos do Fernando Henrique Cardoso. Depois, os dois governos do Lula. Interessante que vai ter depois a Dilma. Interessante que ali, quando a Dilma sofre o impeachment, o seu vice toma o poder. E ali é um acordo, porque ela não tem os seus direitos políticos cassados, que normalmente ocorreria em um processo de impeachment. Então, vejam como que, até na nossa história mais recente da nossa República, a forma que é feito o golpe era meio feito em um acordo entre as elites políticas e econômicas. A gente pode perceber isso na história mais recente da nossa República, mas também em momentos do passado também a gente pode perceber um pouco isso. O próprio Vargas fez parte do governo, do último presidente da República Café com Leite. A gente pode também perceber isso. Então, é interessante como a história do Brasil tem essas peculiaridades. Bom, pessoal, agradeço bastante para vocês terem assistido até o presente momento. Vou encerrar, então, a gravação. Próxima semana, então, Paulo Prado, Retrato do Brasil e ensaio sobre a tristeza brasileira. Interessante que o cara traz à tona a discussão se o povo brasileiro é um povo triste. Isso é muito interessante. É, Ernesto, eu acho isso também uma coisa para a gente refletir, né? As elites políticas e econômicas do Brasil nunca quase se modificaram, né? Vamos pensar e refletir muito a respeito disso. Vou fechar aqui, então, vou encerrar aqui a gravação. Obrigado. 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 Obrigado.